E aí nós estamos aqui galera gravando aqui fazendo a gameplay do Konon Isle of Cipat DLC aí e a última grandiosa DLC é uma galera e ser bem grande que eles fizeram essa é a ilha e que nos encontramos e mostrar um pouquinho aí da gameplay rápida E aí eu tô procurando vocês podem ver que comecei já um tempo e é primeiros minutos sobrevivência level um level difícil E aí e eu consegui sobreviver aí fazer isso aqui por enquanto e agora a gente procurar um de couro e eu tô seguindo as as jornadas aqui né elas estão aparecendo ali em cima letra J a equipe uma peça armadura leve lance um homem contra um obelisco então eu tô indo agora para equipar fazer uma peça de armadura leve tem que procurar uns lobinho aí para pegar os couro deles para fazer umas armaduras leves é bom ter isso aí no começo que dá uma um segmento né para a gente ter algo para fazer se a gente ficar meio perdido a pedra essa aqui é ferro em eu tô muito pesado não bom encontrar ferro aqui é isso mesmo vou levar né não se contra ferro assim e de repente do nada qualquer lugar esse parece uma porta é bom então vamos aí jogar uma horinha opa o barulho tá vindo daqui jogar essa uma horinha aí postando um pouquinho do game esse modo single cop né como não tem nenhum amigo para jogar em momento então tá single mesmo eu vi um o som de animal por aqui será que tem um animal eu preciso do couro dele por aqui tem uma rapaziada ali ó mas eu ouvi parecia som de urso cara eu acho que o urso eu não consigo matar ainda não é a gente vai encontrar logo por aqui e correr aqui rapidinho qualquer coisa eu subo nessas pedra aí para não o risco de morrer ah esse bicho aí não mano é não vai ter louco por aqui não vamos seguir a minha intuição talvez lá tenha lobos talvez lá tenha lobos vou dar uma olhada ali e aí oi 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 ainda não cheguei a vir oi 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 Parece aqueles templos da Grécia ali em cima, mano. Tô louco. Cadê os lobos? Cadê os lobos? Preciso de suas peles. Tem uma arma de zoom. Eu ia falar, devia ter um zoom, mas até que tem, ó. Se eu fizer isso aqui, tá vendo? Vou fazer um zoom aqui, ó. A custa de vigor. É, eu já tô muito longe já, hein. Vamos subir aqui nessa montanha. De repente eu tenho sorte na nossa caçada. A pele. Opa, tem uns ossos de... De mamute aqui. Cobrimos um lobo local. Ah, aqui deve ter lobo, hein. Fechadinho assim. Pés das montanhas. Dando esses zooms aqui, dá uma ajuda pra caramba pra olhar as coisas. Ó, tem umas plantas novas aqui. Vou pegar essas plantas novas aqui. Onde eu tô, não tinha elas. De repente dá pra fazer alguma coisa. Flor azul da meia-noite. Essa flor... Ih, lascou. Ficou escuro. Essa flor aqui tem no The Witcher. Eu lembro dela. Olha. Caramba, isso é som de leão, mano. Ou é urso? Um leão, tô fudido. Tá bom já, né. Eu já peguei muito. Bastante aqui, hein. Vou até marcar esse local. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Aqui, ó. Tá esse negócio aqui. Flor. Flor. Tá. Doide. Pronto. Prontinho. Bom, né? Será que eu precise? Opa. O que é isso? Opa. Eita, caralho. Eu não enfrentei esse bicho aqui não ainda. Mano, ele é venenoso. Uma aranha. Caralho, ela é rápida. Fudeu. Fiquei em algum lugar. Se bem que eu acho que a aranha... Ela não tem cura, essa aranha. Corre, corre, corre. Não tem cura, cara. Não tem cura. Fiz merda Aí Caramba Filho da puta Merda Tá bom, pelo menos Não corro mais risco de morrer Pô, não era isso que eu queria encontrar não Ih, caralho Essa daí é venenosa Sobe, mano É doido, tio Nunca vi uma aranha que Deixa eu ficar quieto Ficar quieto Uma aranha que não sobe, ia falar E ela quase sobe Pô, que lugar chato, mano Vou voltar pra trás Não quero mais ficar aqui não Tô com medo Também a hora que eu resolvi vir pra cá, né Olha a hora que eu resolvi vir Já preciso anoitecer Não O que acontece com aquela aranha ali Vou subir mais um pouco Vai que ela Ah, fugiu Desperta, né Será que dá tempo? Tá Puxa Aqui é alpinista, rapaz Profissional Espero que não tem uma aranha aqui em cima, hein A aranha aqui é grande Mas tem muito dessa planta aqui E essa aqui é a outra planta? Não Aí, opa Ah, esse é som de tigre Não é mais leão não É tigre agora Ia pra cá o som, ó Eita porra Sabia que ia quebrar Eu vi o som de tigre pra cá Eu queria ouvir o Eu vi o som de novo, né Mas Ó, de novo, hein E aqui embaixo O que é aquilo ali? Ah, é aqueles Papagaios gigantes Tucano gigante Já tem muito bem os lobos por aqui, né Véio Pois não Um, né Só, né Um já era Já é meio Isso Melhor um só Opa Mais ferro aqui, ó Beleza Peraí que não tô com uma picareta aqui Boa Ih, caralho Olha, mano Tem um bagulho ali Entrada E o som de bicho ainda continua aqui Pior que não desce, né Véio Acho que eu vou descer aqui, mano Dá um dois cliques aqui, ó Pular e Pum Puta merda Eu esqueci que eu tô com coisa na mão Por isso que ele não Opa Ui Boa Ui Pronto Usa só o Procurar aqui Nossa, eu vim procurar couro, mano Aonde eu tô Caralho Porra, mano Faz isso não, viado O cara me considera inimigo Tá bom Eu não queria ir mesmo O que é ali embaixo O garel Vou lá Tem que tirar isso da mão Senão eu não consigo escorregar Escorregar mais pra cá Coisa tá feia pra mim Ali dá pra escorregar Eita caralho Vou ter que ir soltando Como é que eu solto Que eu não lembro Vixi Até eu chegar lá embaixo Morri Até o C Boa Aí sim Aí manja dos Paranauê Essa fogueira aqui Preciso beber Cadê meu? Ô caralho Ô viado Eu não quero matar pessoas não Pelo meu deus Só quero matar bicho por enquanto Não, não, não faz isso não Caralho Que filho da puta Vem Se ela for vir até aqui Mato ela Isso aqui pariu Ah mano Que chato Negócio de noite Muito chato isso Tapei É não é tão forte não Não é possível que esse som Não seja de algum bicho Mano Acabei que eu fiquei perto do De onde eu queria ir Eu ia vir pra esses lados aqui Aqui do lado do mar Tá mais claro Um pouco Esse laguinho aqui é interessante Aqui Vem pra cá Vamos ver o que tem aqui Puxa Tem galho voando Não A Vitania Tá braba Quanto eu uso pra fazer essa tocha Cadê? O que ele usa? Galho e fibra Pegando fibra então De novo Esses Esses Aves aí mano Isso aí só dá carne pra comer Eu tenho aqui Não tem? Tenho ó Animalzinho feio e Bom não vou falar que é inútil Porque to me alimentando graças a ele Fazer outra Fazer outra Um galho Quantas fibra ele gasta? Cinco cinco Vou pegar mais fibra aí Eu queria achar pelo menos Uns bichos com couro aí Pra eu poder Pelo menos marcar Agora olha esse Marcar o local dos lobos aí Ou de qualquer animal que tenha couro Tentando subir aqui mas Agora deu Escalando ó É lá no alto isso Que chato Algum lobo Pelo amor de Deus Oxa Eu queria cortar daqui Hum Ó a subida aí ó Aqui deve ter lobo Certeza Que isso Mais 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 Ferro Rocha dourada É ouro Mano Ou Aí ó Bichinho Com couro aí ó Vamo lá né No escuro é foda hein Vou marcar aqui Bambi Aperta o botão Esquerdo Direito aqui ó Tum E marca aqui ó Bambi Eita porra Que que é isso Que susto Caralho O diabo Sai pra lá Diabo Caralho Que susto Do caralho Puto O diabão Tá vindo Tras de mim Mano Putz Ele é muito forte Que legal né Os diabos Tá comendo os Bambi Não vai sobrar Um Bambi Pra mim Tô louco Caralho Caralho Mano Bom Pelo menos Eu sei que ali Tem Bambi O que é isso O que é isso Tá acontecendo Mano Mano Esse jogo é cheio De mistério Ah tá Aê Vambora Vambora Agora sim Agora tá mais tranquilo Agora eu tô mais confiante Confiante o que? Olha o viado lá Que pedra Aquela ali Mano Que porra De pedra é essa? Carvão Pô No lugar Que eu encontrei Animal Enquanto Eu encontrei Animal Que tem a cor Tem esses monstros Mano Que sacanagem Pô Jogar no Difícil é foda Por causa disso Uma planta Vermelha Aqui Anil Verdadeiro Marca aqui Anil Verdadeiro Ixi Olha o que eu vi Ali em cima É O lugar deles Mesmo Opa Ferro Ah é Outro Ouro Caramba O bagulho Só vem com uma batida Pedra E quer outra coisa São eles Que fazem esse barulho Vé Filha da puta Deve ter pra cá Deve ter Mais animal A região que eu escolhi Pra nascer também Puta merda Região ruim De animal Só um cogumelo 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 A amanita Ih rapaz Os morcegos Lino Estão dominando A área Aqui Mais ferro Lá embaixo Eu vou ter que tipo Vim pra essa área Aqui Sabe Descer lá embaixo Aqueles ferro Ali Gostei o microfone Viu um choque Na boca E na hora Que eu ia falar Um negócio Novo Ali Cogumelo A manita E ferro Marcar aqui De novo Outra marcação Cogumelo A manita E E Ferro Por que que eu ponho ferro Aqui E a pedra Pronto Tá bom É Não era bem ali Onde eu marquei Mas É perto Só mais água Sete Eita Ih Eu esqueci Ele Eu esqueci Mano O bagulho na mão Não tem couro Vai ferro Não Fiz errado Vou deixar aqui Achei Perro e veado Marcar de novo Vamos lá Vamos lá Aqui eu acerto Será Podia ser uma flecha só Mas infelizmente não é Se fosse na cabeça Se fosse na cabeça Possa total E Rapaz Aí tá realista Caramba Vem Headshot Uma só Vamos esfolar Pra quem Desfolar Quanto couro Mano Muito couro Caraca 20 couro Veio Que exagero Da porra Vambora Agora é só fazer o esqueminha lá Armadura Quanto que é Armadura Acho que tá bom Vou por aqui mesmo Não é pra lá Mano Mais ferro Tinha que tem mais pedra Que ferro Cogumelo É ferro? É pedra Vai então Vamos voltar Eita Beleza Mais ferro Aqui Será que eu Dar zoom Aqui E botar aqui Cuidado Pra não ficar Muito cheio Tem um filho da mãe Aqui escondido E já tô no vermelho Tá bom Vambora Vambora Dá uma volta Pra cá Não vou perder Essa oportunidade Será que eu consigo O mesmo êxito? Acho que sim Né Nessa faixa Não deu Putz Tô falando Cara Que foi sinistro Aquela Tem muito Aqui Velho Muito bom Ver aqui em cima Acho que tem que ser Mais perto Viu Tem aranha Também É Tem que ser Mais próximo Aranha Vai Não vai me atrapalhar Não Vou pegar só mais Esse aqui Vou vazar Não Mano Não Olha pra cá Não Não Olha pra cá não É A fêmea É menos Né Vou marcar De novo Aqui Sim Sim Bora Fala sério Que não tem Descido aqui Mano Puta merda Vou ter que ir Na Ó o lobo lá Ó o lobo lá É Comendo uma carcaça Filha da puta Não Onde você vai Escalar É Eu preciso Saber onde é A descida Aqui ó A descida aqui Tem uma aqui atrás E na frente Não tem Então vamos lá Passar pelas aranhas Aqui ó A descida Dá pra botar Alguma coisa aqui Ah Vamos lá Quantas flechas Dezenove Só véi Aí é foda Água 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 Pra cá E não É Pra cá E pra cá Pra cá E pra direita Não Ali não Ali não é Vamo por cá Vamo por cá Deixa os bichinhos aí Não Assusta eles não Vê se eu vou Vim em busca deles Aqui tá descendo Puta que pariu Puta que pariu Olha o tamanho dessa aranha Pera 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 Errei Errei Gastei fôlego Vai vai Recupera 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 Tchau Era bom se ela Ficasse quietinha aí Pra eu matar elas Mas elas fogem Suave 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 Hum Não posso perder Essa oportunidade Aqui é caminho Média distância Aqui não é média Isso aqui é perto Pra matar o bichinho Frilhou Pum Matou Epa Esse aí Ainda ameaçou Voltar A vida Isso aqui não Pesa muito não Caralho Tá perto Muito bichinho Aqui Vou marcar aqui A subida Quando eu Passa ali no meio Devia ter uma setinha Pra gente marcar Seria mais legal Caralho Pelo da puta Me viu Oxi Você E você Você ataca O que? Pronto garoto, esse couro aqui vai sair pintado. Pronto, vambora, vou marcar a entrada aqui pra mim vir na próxima vez, pô eu acho que eu subi aqui da outra vez, isso eu subi no escuro né, não dava pra ver nada, passei por um monte de bicho aí, que tinha couro e não, vou marcar aqui ó, tem um, ó aqui ó, poste óbvio ó, é bem aonde entra mesmo, então tá, já tá marcado já, vambora, voltar pro acabamento, fazer essas roupa aí média aí, é leve né, roupa leve, madura leve, bem longe, depois eu boto um acampamento aí perto, tá correndo isso tudo não, tá doido, dependendo da precisão, e ver onde fica. Ops, deixa eu ver uma coisa aqui, estamos com 40 minutos de gravação, quase chegando ao fim. Ah, não vem me apurrinha agora não. Chegamos, vou guardar os ferro aqui, que eu não vou usar agora. Vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá. Vamo lá, vamo fazer o parado aqui. Barbante, falei, vai barbante pra lá, couro, couro, é, não só isso de couro, pô, um, um eu peguei, ah é 57, eu tô olhando ali embaixo, ó tem os móveis de ferro, mas eu não tenho forge ainda, então, temos armadura leve aí. Cadê? Aqui. Puta, eu preciso fazer esse enchimento mano. Puta, eu preciso da bagulho da linha, das linhas. É, acho que não vai dar pra fazer a live aqui. Será que é isso aqui? Misa de artesão. Fazer a linha, a linha, a linha, a linha, a linha. Vou botar aqui que aparece tudo logo, de uma vez. Eu não lembro o nome do bagulho de fazer linha, mas... Taip inteiro não é. Será que é isso aqui, véi? Olha o ferreiro aqui, com fornalha, os caramba que eu vou precisar. E aí? Muita página na Argentina. No? É, mano, eu não sei onde é que tá essa linha, essa, eu acho que é negócio feito, acho que é aqui, ó, que pega, aqui, ó, não? Eu gosto de fazer linha, cadê? Ó, que chato isso, hein, aqui, aqui mesmo que faz, ô, burrão, caramba, mas é muita coisa, mano, aí, vou fazer um desse, 30, putz, quase não dá, quase não vai dar. Que loucura, mano, nossa, a demanda é grande demais, matar animal pra cacete. Ô, louco, tio, exagero, hein, aí, vamos fazer a roupinha, mas essa é a leve, imagina os ferros. Ó, fabricar agora, ó, prontinho. Já vou completar a equipe, uma peça de armadura leve. Vamos equipar o peitoral. Às vezes a gameplay termina com um pouco menos de uma hora, tá? Deixa eu ver que já deu. Alguma coisinha que eu queria mostrar pra vocês. Eu encerro antes e faço outra gameplay aí, de acordo com mais pedidos. Tá feita, é só eu pegar, dá pra apertar aqui, acertar o F e saqueia tudo. E vamos equipar, cadê, 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 você? Aí, ó. Aí, ó. E essa pose de porrada aí, pô. Estamos com a roupinha leve. De couro. Não se óbvio, enquanto o Belisca obtém uma barra de ferro. Então, vamos partir agora para... Talentes. Barra de ferro. Vou botar aqui logo essa merda aqui. Barra de ferro, barra de ferro, eu preciso da forja, barra de ferro, eu preciso da forja. Vamos desbloquear, dois pontinhos, pá. Eu tenho muito ponto. Estou fazendo aos poucos. Aqui é pra pegar os... Arrastar os prisioneiros. Aumentar os prisioneiros. Ó. Vamos aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Não temos a forja. A forja precisa de 500 pedra. Rapaz. É pedra pra quem te quero. Vamos guardar aí algumas coisas. Eu já vou ter que fazer outro baú, hein. Casca. Olha, olha, vou assar isso aqui agora. Carne podre, né? Não quero ainda não. Cogumelo. O que dá pra guardar aqui? Cadeira não tem lá. Não, não, não. Cuidado. Tô guardando mesmo pra... Tirar um pouco do peso aqui. 500 pedra não é pouco não. 500 pedras... É muita coisa. O galho aqui, mano. Tem coisa aqui que eu não quero ainda não. Esse aqui é pra comer. Esse aqui... Pra comer também só tem dois. Vou comer já. Dar lugar para... Quanto que é esse aqui? Qual o peso? 80. Dois aqui. Eita, pô. O mais pesado eu voltei pra cá. O espelho e o saco. De dormir. Ah, mas que tá pesando ainda aqui? Acho que a própria roupa pesa, hein? Pesa. Essa carne tá... Não tá tão pesado. O que mais tá pesado aqui é o barbante. Né? Que eu posso... Jugar alguma coisa fora aqui pra... Uma bela operária, não. Isso aqui é... Legal. Ainda tô bem pesadinho, hein? Ops. Tá louco, mano. Cadê o... Coisa aqui? Carga. Custo é dois. Deixa eu ver. Foi pra 39%. Se pegar 300 pedra, não é pra qualquer um, não, hein? 500 pedras. Bom, é isso, galera. Como esse é um servicinho mais demorado. Né? Ficar caçando as pedras aí. Vou tirar só essas aqui. Vamos encerrar a gameplay por hoje. Então, vamos acabar com essas pedras aqui. Acabar. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Se você gostou, dá uma curtida aí. Compartilha se puder. Segue o canal pra dar aquela força. Muito obrigado a vocês que viram o vídeo. Até o final. Ou até aqueles que não viram também. Obrigado a todos que passaram. Só de passar por aí pra ver o vídeo já tá ótimo. Ver um pouquinho. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muita saúde. Se protejam desse vírus do inferno aí. E até a próxima gameplay. Um abraço a todos. Tchau, tchau.